Olá amigo, mais um vídeo aqui sobre o signos PA 1800, hoje vou traçar a curva de carga dele, então eu vou verificar qual potência que ele dá, que ele entrega com essas impedâncias aqui. Então vou fazer de 0 a 8 ohms e a gente vai traçar um gráfico aqui para ver qual lugar que ele tem mais potência, qual a impedância. A gente já sabe que é mais ou menos perto dos 4 ohms, mas a gente só vai verificar essas impedâncias daqui para baixo, porque são a constatação do VI limiter, a gente sabe que o VI limiter começa a atuar abaixo de uma certa impedância, então hoje a gente vai descobrir aqui do PA 1800. Eu já fiz de outros amplificadores e para esse aqui eu vou fazer o gráfico invertido, aqui eu vou iniciar do 0 ohms e vou depois até o 8, medindo a potência. Então esse teste aqui não vai ser de alta precisão, eu não estou controlando a tensão de entrada aqui, então não vou medir a distorção harmônica também. Então vai ser um teste com precisão relativa. Para fazer esse teste eu vou usar essas cargas aqui, dois resistores de 1 ohm, aqui eu consigo combinação de 1 ohm e 2 ohms, e poderia até conseguir meio, mas está ligado em série aqui, e depois aqui eu tenho mais três resistores de 1 ohm, eu vou associando eles de maneira a obter 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms e 8 ohms. Então 8 ohms eu vou usar esse resistor aqui, vai ter que ser um teste rapidinho porque eu não vou colocar na água, então ele vai aquecer bastante. Bom, aqui nesse lado do gráfico a gente vai acabar, na verdade, levantando a curva de potência do V-limiter. O V-limiter é o circuito que limita a potência de saída do amplificador, e a gente sabe que ele limita abaixo de uma certa impedância. Então aqui eu creio que ele vai começar a limitar abaixo de 3 ohms. Como é o normal de amplificadores que são feitos para 4 ohms? Então a gente vai verificar o gráfico da potência de liberação, o gráfico de saída de potência, a curva de carga desse amplificador. Vai dar alguma coisa assim, mais ou menos. Alguma coisa nesse formato. Então, como esse amplificador tem o circuito V-limiter, então eu vou iniciar o teste aqui com 0 ohms. 0 ohms é um curto-circuito. Eu vou mostrar aqui com uma lâmpada que tem tensão saindo do amplificador. Então a gente tem aí tensão saindo do amplificador. A tensão de saída é em torno de 41 volts. Então aqui a gente tem duas ondas. A gente tem a onda do amplificador, que é essa aqui que está saturando por baixo. Essa verde é a onda do gerador, né? Na verdade. E a onda lilás é a onda da saída do amplificador. Então eu vou baixar aqui um pouquinho, né? Porque com carga, normalmente a tensão baixa, né? Deixa eu acertar aqui o offset do gerador. Tá. Então aqui a gente pode começar o nosso ensaio. Então eu vou marcando os pontos aqui. Já vou calculando também ao mesmo tempo, tá? Então a gente vai iniciar com 0 ohms. 0 ohms é curto-circuito, tá? Vou fazer o curto aqui. Ó. Então, claro que quando eu faço o curto-circuito, né? A tensão de saída é zero, né? Então a gente tem aqui potência de zero watts, né? Então o nosso primeiro ponto aqui não precisa nem ser calculado. Zero watts. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui em um resistor de 1 ohm. Então eu vou ligar aqui no meio, ó. E vou ligar aqui, por exemplo. Tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar o nível do gerador lá. Então eu liguei aqui, ó. Vou baixar aqui mais. Então eu vou ir até onde o sinal vai distorcer. É o de baixo, tá? Eu vou deixar o de baixo em evidência. Ó. Nota ali que tá saturando já. Mais ou menos aqui. Então a gente tem 7 volts em 1 ohm. Tá. 7 quadrado dividido por 1 ohm. Então a gente tem 49 watts. Então a gente tem aqui o 75, né? Deixa eu fazer uma continha aqui. Bom, eu completei o gráfico aqui, que eu não tinha completado. O resistor aqui tá bem quente, né? Tá participando mais ou menos 49 watts. Então, vou recapitulando aqui, né? São 7 volts ao quadrado dividido por 1 ohm. 49 watts. Então a gente tem aqui, aqui é mais ou menos 37.5. Aqui seria mais ou menos 50. Então, mais ou menos aqui a gente tem nosso primeiro ponto, né? 1 ohm. Então, a gente tem 49 watts. Certo? Agora, eu vou passar pra 2 ohms aqui, tá? Então, eu vou desligar aqui, né? E vou ligar aqui, ó. Tá. Então agora eu posso colocar mais tensão aí. Agora eu vou subir aqui o sinal, ó. Começou a saturar ali embaixo, né? Então, mais ou menos aqui, são 16 volts, tá? Vou baixar o sinal ali pra não ficar aquecendo. Então, temos 16 volts em 2 ohms, tá? 16 ao quadrado dividido por 2 ohms. Então, já temos 128 watts. Então, aqui, ó, em 2 ohms, tá? Mais ou menos aqui é o 112.5, então, 128 watts seria por aqui, né? Então, aqui temos o nosso segundo ponto. Então, olha aqui, ó. Já vou dar uma união aqui nos pontos, ó. Então, a gente já tá formando aqui o nosso gráfico de potência de saída do... do PA 1800 em função da impedância, tá? Agora a gente vai pra 3 ohms. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui... Deixa eu ver. Vou substituir aqui o sistema inteiro por esses resistores aqui, ó. Então, eu liguei aqui em 3 ohms agora e a gente vai ver quantos volts a gente chega de tensão. Tá? Então, vamos lá. Aqui, mais ou menos, começou a... É, aqui. Então, aqui começa a atuação do V-limiter. Ela tem ali em cima, ó. Então, a gente tem aí 32.6 volts, tá? Tem que ser bem rápido, porque esses resistores aqui são pequenos e eles aquecem muito rápido. Então, vamos ver aqui, ó. 32.6 ao quadrado dividido por 3 ohms. Então, temos aí 354 watts. Passou do meu gráfico, tá? Meu gráfico tinha até 300, tá? Então, aqui, ó. Em 3 ohms... Vou ter que fazer aqui um ponto aqui bem na borda do papel, ó. Pra simbolizar o 350 watts, né? O 354. Ó. Vou unir lá em cima, tá? Então, olha o crescimento de potência, tá? Então, em 3 ohms, o PA1800 consegue entregar aí 350 watts. Aqui, só lembrando, né? Era o cento... Poxa, esqueci aqui. Depois eu anoto. Então, aqui temos o ponto de 300 watts. Agora, a gente vai passar pra 4 ohms. E vamos ver quanto que o PA1800 entrega de potência. Então, pra 4 ohms eu vou fazer o seguinte. Então, peguei aqui, ó. 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, tá? 4 ohms... De... Em carga de saída, tá? Então, ó. Esses dois aqui inserem, inserem com esse aqui. Depois inserem com esse aqui. Tá? Então, vamos ver quantos volts a gente consegue colocar... Aí, numa carga de 4 ohms, tá? Então, aqui a gente vê a saturação, tá? Mas isso aqui já não é mais pelo V-Limiter, tá? Olha, tá saturando bem direitinho. Isso não é mais o V-Limiter. A entrada do amplificador é o verde, tá? O canal de entrada. E a saída é o... É o lilás, tá? Então, vamos ver aqui. Limear. 32.3 volts. Dividido por 4 ohms. Então, 260 watts. Agora, a gente tem aqui, ó. Na... Perto do 262 aqui. A gente vai fazer o nosso ponto de 4 ohms, ó. Então, aqui é o 4 ohms. É difícil fazer esse gráfico aqui com a câmera na mão, né? Então, nossa potência aqui já baixou para 260 watts. Aqui era 347, né? Watts. Tá? Agora, a gente vai para 8 ohms, né? Então, para 8 ohms, eu vou desligar todos esses resistores aqui. Eu vou ligar apenas um resistor de 8 ohms. Então, já está ligado aqui. É esse resistor aqui agora. A gente vai ver quantos volts a gente consegue colocar. Então, conseguimos colocar 35.8. Vou fazer o cálculo aqui. 35.8. Opa. Dividido por 8 ohms, né? Então, 160 watts. Tá? Então, aqui... Aqui está o 150. Então, mais ou menos aqui está o 160, tá? Então, aqui temos o ponto do 8 ohms. Então, aqui... Então, a gente puxa aqui o gráfico, né? Para lá. 160 watts. Então, essa é a curva de potência do PA 1800. Agora, eu vou colocar aqui em cima, vai ficar mais fácil de ver. Então, temos aqui, ó. Zero ohms é zero watts, né? Que sai. Para um ohm, ele libera apenas 49 watts. Para dois ohms, ele libera cento e... Puxa. Era dezesseis volts, né? Então, vou fazer aqui de novo. Dezesseis. Ao quadrado, divididos por oito. Não. Por... Dois. Cento e vinte e oito watts, aqui. Tá? Então, com dois ohms, ele libera cento e vinte e oito watts. Com três ohms, ele libera trezentos e quarenta e sete watts, tá? Com quatro ohms, ele libera duzentos e sessenta watts. E com oito ohms, ele libera cento e sessenta watts, tá? Então, está aqui a curva, né? De potência do PA 1800. Se não tivesse VI limiter, isso aqui, a potência aqui no dois ohms seria... Tenderia a ser maior do que trezentos e quarenta e sete. Né? A potência aqui em um ohm seria... Tenderia a ser maior. Então, esse gráfico ficaria assim, ó. Né? Ele ficaria nesse sentido. E não com esse rebaixo aqui. Esse rebaixo aqui, ó. Abaixo do três ohms, isso aqui é o VI limiter que faz. Ele faz com que essa região aqui do zero ohms, do um ohm, do dois ohms, não tenha potência. Né? Então, o VI limiter só funciona aqui, ó. Tá? Abaixo do três ohms. Então, o VI limiter é um grande aliado do amplificador, né? É um circuito que não atrapalha. E ele salva o amplificador de... De a gente queimar ele por bobagem, né? Então, eu aqui no canal já várias vezes já toquei os fios de saída. E provoquei curto, né? E o amplificador está sempre funcionando. A gente tem, na verdade, aqui... conservar bem, né? O circuito VI limiter para a gente ter segurança nesses amplificadores. Vou mostrar aqui uns testes que eu... que eu acho interessante. Ó, isso aqui, tá? Eu desfiei aqui o fio, ó. Notem que tem muita corrente, ó. Chega a grudar aqui, ó. De novo. Ó. Tô fazendo curto na saída do amplificador, ó. Ele não queima, tá? Justamente porque o VI limiter não deixa ele mandar corrente a mais nesse lado aqui, né? É, esse o benefício que o VI limiter nos traz, né? Não queimar transíster de saída, não precisar mandar o equipamento para o técnico sem que seja um defeito... um outro defeito, né? Então, se esse amplificador que fosse curto-circuitado, né? E tivesse aqui o fusível errado ou os fusíveis aqui nas placas... errados, ele iria queimar. Então, iria transistor de altíssima qualidade para o lixo, iria ser gasto com novos transistores, né? Transistores que muitas vezes não são tão bons quanto os originais, né? E também iria ser gasto... dinheiro com mão de obra aí desnecessária que... não precisava, né? Porque um curto-circuito é uma coisa que acontece, né? De vez em quando a gente acaba causando um curto ou os fios da caixa de som passam no pé de um móvel, né? E acontece um curto, né? Nos fios... Então, tem que ter o V-limiter. E não atrapalha... Eu já fiz inúmeros testes aqui de distorção, né? E todos os amplificadores que eu tenho aqui, que eu faço os testes, todos eles têm V-limiter, né? Então, nenhuma vez alguma coisa foi atrapalhada pelo fato de ter V-limiter, né? Então, aqui está a prova, né? Prova que o V-limiter atuou com um ohm, atuou com dois ohms e não atuou de três ohms em diante, tá? Aqui, naturalmente, a potência baixa porque eu estou aumentando a impedância, né? Naturalmente, ela baixa. Mas aqui, desse lado aqui, naturalmente, ela aumentaria, né? Então, com dois ohms, teria que dar mais potência do que com três. Com um ohm, teria que dar mais potência do que com dois. E a gente vê aqui que deu cada vez menos potência, né? Então, três ohms deu 347, dois ohms deu 128, né? A metade, né? E o correto, né? Sem V-limiter, ele tentaria dar o dobro. Ele tentaria dar 600 watts em dois ohms, né? Claro que a fonte não tem corrente para isso, né? Então, a fonte desse amplificador só suporta cargas de três ohms, né? Então, por isso que o V-limiter foi colocado para atuar abaixo de três ohms. Então, é isso aí. Um abraço.